E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Adbala e Elisa ficam juntinhos na piscina e clima esquenta Isso mesmo gente, enquanto os casais estão fazendo a prova dos casais Adbala e Elisa aproveitaram o dia para ficar juntinho na piscina e curtindo Os dois estão em clima quente, se beijando bastante e ficando agarradinho Adbala ficou várias vezes atrás de Elisa E Elisa ficou várias vezes na frente de Adbala se beijando com ele E na internet os internautas estão dizendo que eles estão fazendo amor na piscina Será que realmente gente, Adbala e Elisa estão fazendo amor? Ou só estão apenas trocando carícias e beijos? O que é que vocês acharam desse clima quente entre os dois na piscina? Vocês gostam do casal? Acharam o que eles ficaram vetados da prova por Brenda e Matheus? Gostaram ou não? Deixem aí no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!